A partir de agora, na Rádio Rio de Janeiro, ensinamentos de Paulo de Tarso, com Berenice Lima. Olá amigos, continuando esse estudo maravilhoso, porque quando a gente vai lendo esse livro Paulo Estevam, e quando nós vamos entendendo essa modificação de Saulo para Paulo, nós percebemos que está ao alcance de qualquer um de nós essa transformação, por isso que o nosso programa tem o título Ensinamentos de Paulo de Tarso, porque ele está realmente ensinando esse caminho para todos nós. Nós estamos no meu livro na página 283, que é no momento que ele encontra Lucas, conversam bastante, e o Lucas está indo embora agora da tenda dele, e o Emmanuel diz que, gratamente emocionado, reconhecia que, no trato do Evangelho, aprendera a ser amigo fiel e dedicado. Cotejava os sentimentos de agora com as concepções mais antigas, e verificava profundas diferenças. Outrora, suas relações se prendiam a conveniências sociais. Os afeiçoados viam e seguiam sem deixar grandes sinais em sua alma vibrátil. Agora, o coração renovara-se em Jesus Cristo, tornara-se mais sensível e em contato com o divino. As dedicações sinceras esculpiam-se nele para sempre. Então, ele percebe que ele tornou-se uma pessoa mais sensível. Por que essa sensibilidade? Porque, cada vez mais, ele está numa comunhão com Jesus. Por exemplo, nós falamos, nós somos cristãos. Então, você, por exemplo, uma experiência que a gente pode fazer. Escreva. Escreva 23 linhas. Faça uma redação. Escreva justificando por que você é cristão. O que Jesus representa para você. Quem é Jesus para você? E, às vezes, a gente percebe que a gente não consegue escrever. É como se faltasse assunto. Por que será? Porque, muitas vezes, nós seguimos apenas da boca para fora. Nós não temos essa ligação íntima, interna, de pensamentos, de ideias, de ideais. E nós realmente precisamos acordar para isso. Somos espíritas, mas, às vezes, nós não nos debruçamos nos conhecimentos espíritas. Somos espíritas, mas sem ter uma visão da vida, uma visão espiritual. Na hora de se resolver alguma coisa, nós apenas ficamos com as questões materiais. Com a visão material da situação. Será que é isso que acontece? Porque, quando Jesus fala, conhece a verdade e a verdade te libertará. O Saulo de Tarso, ele tinha todo o conhecimento da lei. Mas ele se sentia um homem aprisionado. E como é que ele está se sentindo livre agora? Embora sem as honrarias materiais, ele agora se sente e é um homem livre. Por quê? Por conta da verdade. Que verdade é essa? Essa intimidade com Jesus, calcada no amor. Às vezes, eu escutava as pessoas falando sobre o amor. E a gente acha, às vezes, uma coisa meio piegas, meio tola, meio boba. É porque, na verdade, a gente não sabe o que é o amor. Como o amor liberta. Como o amor nos torna livres, independentes. Geralmente, a gente associa o amor à prisão. Você ficar prisioneiro de alguma coisa. Quando, na verdade, é esse amor que liberta. Então, esse ensinamento do Paulo, aqui nesse momento, é que a gente busque ter essa vivência. Para a gente saborear esse gostinho da liberdade. E aí, o Emmanuel continua dizendo que O alvitre de Lucas estendeu-se rapidamente a todos os núcleos evangélicos. Inclusive, Jerusalém, que o recebeu com especial simpatia. Dentro de breve tempo, em toda parte, a palavra cristianismo substituía a palavra caminho. Então, foi o surgimento da palavra cristianismo. A igreja de Antioquia continuava oferecendo as mais belas expressões evolutivas. De todas as grandes cidades, afluíam colaboradores sinceros. As assembleias estavam sempre cheias de revelações. Numerosos irmãos profetizavam, animados do Espírito Santo. Aqui, o autor coloca uma nota. Que ninguém deverá ignorar que Espírito Santo designa a legião dos Espíritos santificados na luz e no amor, que cooperam com Cristo desde os primeiros tempos da humanidade. E ele continua. Foi aí que Ágabo, grande inspirador pelas forças do plano superior, recebeu a mensagem referente às tristes provações de que Jerusalém seria vítima. Os orientadores da instituição ficaram sobremaneira impressionados. Por insistência de Saulo, Barnabé expediu um mensageiro a Simão Pedro, enviando notícias e exortando-o à vigilância. O emissário regressou, trazendo a impressão de surpresa do ex-pescador, que agradecia os apelos generosos. Com efeito, daí há meses, um portador da igreja de Jerusalém chegava apressadamente à Antioquia, trazendo notícias alarmantes e dolorosas. Em longa missiva, Pedro relatava a Barnabé os últimos fatos que o acabrunhavam. Escrevia na data em que Tiago, filho de Zebedeu, sofrer a pena de morte em grande espetáculo público. Herodes Agripa, que nesse momento era o rei da Judéia, não lhe tolerava as pregações cheias de sinceridade e apelos justos. Então, realmente foi uma grande tristeza aqui para eles, sobre essa questão do Tiago, como incomodava e como gera incômodo o bem. E aí ele disse que o irmão de João vinha da Galiléia com a primitiva franqueza dos anúncios do novo reino, Inadaptado ao convencionalismo farisaico, levara muito longe o sentido de suas exortações profundas. Verificou-se perfeita repetição dos acontecimentos que assinalaram a morte de Estevão. Os judeus exasperaram-se contra as noções de liberdade religiosa. Então, isso aqui foi uma situação complicada que a gente vê que as questões religiosas, elas sempre existiram. E nós precisamos ter o discernimento para respeitar toda e qualquer religião. E o Emmanuel continua dizendo que sua atitude sincera e simples foi levada à conta de rebeldia. Tremendas perseguições irromperam sem tréguas. A mensagem de Pedro relatava também as penosas dificuldades da igreja. A cidade sofria fome e epidemias, enquanto a perseguição cruel apertava o cerco. Inumeráveis filas de famintos e doentes batiam-lhe as portas. O ex-pescador solicitava de Antioquia os socorros possíveis. Então, a questão da fome, a questão da pobreza, a questão da epidemia, isto sempre existiu. Qual é a diferença? Que também sempre existiu o bem, quem acolha. Isso para que a gente aprenda que tudo passa. Para que a gente aprenda que há situações que são apenas pertinentes daquela fase da reencarnação. E que isso faz parte da nossa evolução. Essa é uma verdade que nos liberta, que nos tranquiliza, que a gente não precisa mais ficar tão preocupado. As coisas vão acontecer. Óbvio que nós vamos ter precaução. Óbvio que nós vamos cuidar da nossa saúde. Mas que a gente não deixe de fazer as coisas por conta de medo. Do medo da vida. Do medo da pobreza. Do medo da fome. Do medo da pandemia. Que a gente siga confiante, porque essas questões fazem parte. Veja que lá, nesse momento, como ele diz aqui, estava acontecendo, ele mesmo diz, inumeráveis filas de famintos, de doentes que batiam a porta e que sofria fome e epidemias. Mas a casa do caminho estava aberta para acolher, para alimentar, para libertar. Porque nem só de pão vive o homem. Mas eles estavam lá firmes no trabalho. Barnabé apresentou as notícias de alma confrangida. A laboriosa comunidade solidarizou-se de bom grado para atender a Jerusalém. Recolhidas as cotas de auxílio, o ex-levita de Chipre prontificou-se a ser o portador da resposta da igreja. Barnabé, porém, não poderia partir só. Surgiram dificuldades na escolha do companheiro necessário. Sem hesitar, Saulo de Tarso ofereceu-se para lhe fazer companhia. Trabalhava por conta própria, explicou os amigos. E desse modo, poderia tomar a iniciativa de acompanhar Barnabé, sem esquecer as obrigações que ficavam à sua espera. O discípulo de Simão Pedro alegrou-se. Aceitou jubiloso o oferecimento. Daí, a dois dias, ambos demandavam Jerusalém corajosamente. A jornada era a sais difícil, mas os dois venceram os caminhos no menor prazo de tempo. Imensas surpresas aguardavam os emissários de Antioquia, que já não encontraram Simão Pedro em Jerusalém. As autoridades haviam efetuado a prisão do ex-pescador de Cafarnaum, logo após a dolorosa execução do filho de Zebedeu. Amargas provações haviam caído sobre a igreja e seus discípulos. Saulo e Barnabé foram recebidos especialmente por prócuro, que os informou de todos os sucessos. Por haver solicitado pessoalmente o cadáver de Tiago para dar-lhe sepultura, Simão Pedro fora preso, sem compaixão e com todo o desrespeito pelos criminosos sequazes de Herodes. Olha que situação, eles trabalhando no bem, mesmo assim injustamente foram presos, foram sempre perseguidos. Nesse momento o Tiago desencarna, ele foi brutalmente assassinado mesmo por toda essa questão. O Pedro apenas vai pedir o cadáver dele, só para que houvesse uma sepultura. Então só por este ato o Pedro foi preso. Se coloca nesse lugar dessa pessoa, mas o Pedro mesmo assim não desistiu. É muito interessante, porque o Pedro foi aquele que negou Jesus três vezes. E quando Jesus falou que ele negaria, o próprio Pedro falou assim, não, você está enganado. Por você eu dou a minha vida, você é a coisa mais importante. E Jesus falou que não, que ele iria negar. Quando o Pedro fala aquilo, que ama Jesus e que daria a vida, o Pedro, ele falou sobre uma coisa que ele gostaria de ser, mas que ele ainda não era. O Pedro não se conhecia o suficiente, mas Jesus já sabia sobre as características profundas do Pedro. Mas depois, o Pedro nega. Jesus, quando volta, quando desencarna e aparece para o Pedro, que ele fala que ele escolheu o Pedro para apacentar as ovelhas. E o Pedro fala, mas olha, Senhor, eu não sou digno, porque eu te neguei. Jesus já sabia disso, mas mesmo assim Jesus escolhe ele novamente. Porque com o erro do Pedro e o Pedro caindo em si, fazendo a autoanálise, o autoconhecimento, se percebendo a traição, sabendo exatamente como ele era, aí sim, o Pedro, nesse processo de autoconhecimento, deu segurança a ele para acolher tantos outros, Por quê? Porque sabendo sobre si, nós podemos acolher melhor os outros, porque nós vamos ter a misericórdia, porque nós sabemos que aquele outro ainda não sabe o que a gente sabe. Então, é um ensinamento muito profundo esse. E todo esse livro, ele tem que servir para a gente essas reflexões, para que a gente faça um projeto de mudança íntima, um projeto de mudar a visão de ver o mundo, de ver as situações. Nós precisamos aproveitar essa reencarnação, nós precisamos aproveitar este estudo, nós precisamos ter o Pedro, ter o Paulo, ter todos esses personagens aqui como grandes incentivadores para a nossa mudança íntima. Estudar esse livro, buscar nos ensinamentos de Paulo de Tarso, é a gente querer uma mudança efetiva, a gente querer realmente um progresso espiritual. E aí ele diz que, no entanto, dias depois, um anjo visitara o cárcere do apóstolo, restituindo-lhe a liberdade. O narrador referiu-se ao feito com os olhos fulgurantes de fé. Contou o júbilo dos irmãos quando Pedro surgiu à noite com o relato da sua libertação. Os companheiros mais ponderados induziram-no, então, a sair de Jerusalém e esperar na igreja incipiente de Jope a normalidade da situação. Prócoro contou como o apóstolo relutava em aquecer a esse ouvinte dos mais prudentes. João e Felipe haviam partido. As autoridades apenas toleravam a igreja em consideração à personalidade de Tiago, que, pelas suas atitudes de profundo ascetismo, impressionava a mentalidade popular, criando em torno dele uma atmosfera de respeito intangível. Então, o Tiago, ele tem uma participação muito séria aí nessa situação. E ele continua. Na mesma noite da libertação, por atender-lhe a insistência, Pedro fora conduzido à igreja pelos amigos. Desejava ficar despreocupado das consequências, mas, quando viu a casa cheia de enfermos, de famintos, de mendigos andrajosos, houve de ceder a Tiago à direção da comunidade e partir para Jope, a fim de que os pobrezinhos não tivessem a situação agravada por sua causa. Saulo mostrava-se grandemente impressionado com tudo aquilo. Junto de Barnabé, tratou logo de ouvir a palavra de Tiago, o filho de Alfeu. O apóstolo recebeu-os de bom grado, mas, podiam-se lhe notar, desde logo, os receios e inquietações. Repetiu as informações de prócuro em voz baixa, como se temesse a presença de delatores. Alegou a necessidade de transigência com as autoridades e invocou o precedente da morte do filho de Zebedeu. Referiu-se às modificações essenciais que introduzira na igreja. Na ausência de Pedro, criara novas disciplinas. Ninguém poderia falar do evangelho sem referir-se à lei de Moisés. As pregações só poderiam ser ouvidas pelos circuncisos. A igreja estava equiparada às sinagogas. Saulo e o companheiro ouviram-no com grande surpresa. Entregaram-lhe em silêncio o auxílio financeiro de Antioquia. Olha que interessante, né? O Tiago, ele sempre teve uma resistência muito grande a se libertar das questões judaicas, né? Ele era judeu, como Jesus e todos os outros. Então, agora, nessa nova forma de ver a vida, de valorizar a vida, o Tiago, ele ainda ficou muito preso à questão da forma, das questões materiais. Então, na ausência de Pedro, o que ele fez? Ele criou novas rotinas, novas disciplinas. Para se falar do evangelho, tinha que se falar antes de Moisés. Ou seja, ele ainda colocando Moisés, que teve a sua importância, que foi a primeira revelação. Mas Jesus veio trazer essa segunda revelação, a revelação do amor, da liberdade, e que ela, como ele determina, que as pregações só poderiam ser feitas pelas pessoas circuncisadas, né? Que isto é um ato higiênico que se tornou um ato religioso da religião judaica. Então, Jesus não falou nada sobre isso, né? É a falar sobre Jesus, sobre o amor, sobre a liberdade, não se precisa de nenhum ritual, não se precisa de nenhuma categoria de pessoas, não precisa de sacerdócio, não precisa absolutamente nada. Basta falar, agir, dai de graça o que de graça recebeste, porque todos os ensinamentos Jesus nos deu de graça, sem cobrar nada. Não cobrava nem o ritual, absolutamente nada. E aí ele continua que a ausência eventual de Pedro transformara a estrutura da obra evangélica. Aos dois recém-chegados, tudo parecia inferior e diferente. Barnabé, sobretudo, notara algo em particular, é que o filho de Alfeu, elevado à chefia provisória, não os convidou para se hospedarem na igreja. olha que coisa interessante e fazia parte do grupo. Por isso que estudar esse livro nós vamos aprender muito, são grandes ensinamentos. Muitas vezes na casa espírita as pessoas começam a introduzir determinadas disciplinas, como ele mesmo coloca aqui, e vai saindo das questões puramente doutrinárias, que são questões libertadoras. Então, sem perceber, ou às vezes intencionalmente, vai se criando rituais, vai se cultuando pessoas, vai se isolando. Olha que coisa delicada. Por isso que a gente precisa se debruçar nesse livro, porque esse livro, ele aborda sobre a casa espírita, de uma maneira muito profunda. E aqui nós podemos ter realmente o norte de como deve ser realmente uma casa espírita, uma casa cristã. E ele continua, à vista disso, o discípulo de Pedro foi procurar a casa de sua irmã Maria, Marcos, mãe do futuro evangelista, que os recebeu com grande júbilo. Saulo sentiu-se bem no ambiente de fraternidade pura e simples. Barnabé, por sua vez, reconheceu que a casa da irmã se tornara o ponto predileto dos irmãos mais dedicados ao evangelho. Olha que legal, né? Até para a gente fazer uma reflexão. Será que a nossa casa pode se tornar um ponto predileto para as pessoas mais dedicadas ao evangelho? O que que nós fazemos da nossa casa? Da nossa casa mesmo, onde nós moramos? Da nossa casa espírita que nós frequentamos? Será que ela pode ser considerada uma casa para realmente as pessoas dedicadas ao evangelho? Porque ser dedicada ao evangelho é ter essa visão de Saulo de Barnabé de Pedro Então nós precisamos saber como nós estamos conduzindo a nossa vida o nosso lar e a nossa casa espírita na proposta do evangelho Vamos refletir sobre isso Muita paz Você ouviu na Rádio Rio de Janeiro Ensinamentos de Paulo de Tarso com Berinice Lima com Berinice Lima com Berinice Lima com Berinice